Quem pensa que esse é mais um final de semana sem nada para fazer se engana. Vamos conversar com a coordenadora de eventos da Unisul para falar sobre o Café com Arte. Professora, quais as atrações para este domingo? Então, nós vamos ter a participação da Companhia de Dança Unisul, Companhia de Teatro, Coral Universitário e do Grupo Caxambô, que é um grupo de dança afro-brasileira. Não é da universidade, mas é uma parceria com a universidade. Então, teremos grandes atrações, sobretudo muita música. Quem gosta de música, dança e café, né? Pode participar? É. Na verdade, a arte é de graça. A arte a universidade oferece. É um brinde às pessoas que queiram ir até o Auditório de Espaço Integrado de Arte para tomar um saboroso café colonial, o custo é de 20 reais. Garantimos que será muito bem servido. E reunir as famílias, sair no domingo e se alimentar com um pouco de cultura artística e um pouco de doces e pães, enfim, tudo que faz jus a um café colonial. Bacana. Professora, vamos deixar bem claro o dia e o horário para as pessoas comparecerem. Então, é domingo, dia 5 de maio, às 15h30, no Auditório do Espaço Integrado de Artes. Quem ainda não tem o seu ingresso, pode nos procurar. Amanhã à tarde, a companhia de dança está lá, o coral universitário, eles ainda têm ingresso. Ou arriscar e deixar para comprar no dia do evento, que normalmente nós sobram alguns ingressos e a gente disponibiliza no próprio... na entrada do evento, no dia. Muito obrigada, professora. Sucesso no evento. Voltamos ao estúdio.